Bom dia, bom. A gente queria estar aqui para fazer a matéria do boi, mas infelizmente não é. O que aconteceu aqui? Então, eu saí ontem aqui por volta de 10h50 da noite e eu moro lá do outro lado, né? E aí eu retornei hoje por volta de 8 horas, 7h40, 8 horas para vir reabrir. E aí deparei com o Fusca aqui arrombado, né? A porta aberta e o banco no chão ali. E me levaram duas baterias, dois botijões de gás, quatro fardos de cerveja, um motosserro steel pequeno e mais alguma coisinha que tinha em cima da mesa lá, que nem a salsicha, levaram para comer. É isso aí. Com certeza vai ter mais alguma coisinha aí que eu vou estar deparando depois. O desgosto é grande, não? Muito, né? Fazer o quê? Você já peleja com um pouquinho que tem. E acontece uma dessa. Muito triste. Muito. Não é fácil não, cara. Dá para imaginar se o senhor estivesse aqui e pegasse algo assim? Rapaz, é bom nem imaginar, cara. Porque você trabalha o dia inteiro e a peleja acontece um trem desse. Bom, senhor Joaquim, vou mostrar aqui o pessoal então, que está nos acompanhando com exclusividade. Nós estamos aqui no Vale do Sol. Os bandidos entraram aqui, ó, nesse local que é o bar. Mas eles saíram perdendo as coisas que roubaram. Roubaram e não souberam carregar ainda, ó. Perderam aqui uma, duas, três latinhas de cerveja que estão cheias. Aqui, os bandidos, eles deixaram cair aqui, ó, duas garrafas de Coca-Cola, que eles também não conseguiram levar, está aqui ainda. Era um fardo fechado e tinha uma. Era um fardo fechado, eles tinham vendido só uma do fardo, né? Tiraram da geladeira e deixaram cair essas. Era um fardo fechado aqui, ó. Segue mesmo com isso aqui, ó. Obrigado.